Oi. Olá, bom dia. Já é a nossa cliente? Não, na verdade essa é a minha primeira vez. Certo, vai ser com ou sem anestesia? Sem. Ok, eu vou te apresentar para os nossos serviços e aí você escolhe o que você quer, tá bom? Tá bom. Temos sovaco de macaco, fiofó puxo sem dó, nádegas peludas, meia nádega peluda. Meia nádega. Vai fazer meia nádega peluda, senhora? Tudo bom? Nunca quis dizer que... Por que alguém vai fazer meia nádega? Ah, vai fazer duas nádegas peludas, senhora. Ok, eu não tenho nádegas peludas. A senhora tem algum preconceito com pessoas com nádegas peludas? Não, não faz que eu quis... Dá para você continuar com a lista, por favor? Claro. Temos também narinas de avô português, meia narina de avô português, pernas de caranguejo, pepeca amazônica e pepeca amazônica com bigode de Charlie Chaplin. Não, peraí, o nome não é bigode do Hitler? É que nossa empresa é politicamente correta, senhora. Você pode brincar dele. Por fim, temos o pacote Chewbacca que inclui braços, costas e seios e você pode ganhar até 15% de desconto usando o código especial Tony Ramos 15. Eu vou querer pernas e depilação íntima, por favor. Depilação total, senhora. Certo. Cleide, a próxima é perna de caranguejo, pepeca amazônica, mais fiofó, arranca sem dó e bigode mexicano. Peraí, que bigode mexicano é esse? É o que você tem aqui, ó. Desculpa, eu achei que estava na cara. Na verdade, está na cara. Enfim, eu não pedi bigode mexicano. Cleide, ela quer deixar o bigode mexicano. Pode entrar, senhora. O nome da depiladora é... Cleide, eu ouvi. Obrigada. Bom dia, você está pronta para remover os pelinhos hoje, querida? Assim, pronta, pronta, pronta. A grama está alta. Está assim. Então você está pronta, querida? É que eu falei para a moça ali da frente que, na verdade, essa é a minha primeira depilação, sabe? Ah! Temos uma novada! Eu vou te explicar exatamente o que vai acontecer aqui hoje, ok? Ai, obrigada. A depilação é um procedimento muito antigo. Cleópatra, rainha do Egito, já se depilava com cera quente. Que interessante. Os pelos sempre foram polêmicos. Minha cara... Luara. Lara. Luara. Laura. Luara. Lana. Luara. Tanto faz. Será que a gente pode começar, né, quando você fala? Antes de baby Jesus Christ nascer, ter pelos era considerado vulgar, então geral se depilava. Mas tempo depois da Idade Média virou proibido se depilar, era até considerado bruxaria. E aqui no Brasil, meu amor, as índias já se depilavam com espinhas de peixe antes dos portugueses chegarem. Eu acho que eu vou ficar com a cera mesmo. Só tira a parte de baixo e deita com as pernas na posição borboleta, bem abertas. Pode virar. Desculpa se eu tiver com um pouquinho de vergonha, é que eu não tô acostumada a me abrir assim, literalmente. Querida, igual a sua, eu vejo mais de cem por dia. Ai, meus olhos! Meu Deus, Cleide, é tão feio assim! Eu derrubei talco nos meus olhos. Eu uso talco pra absorver qualquer sebo que tiver. E pra que serve o ventilador? É que ajuda a ser a quente a esfriar mais rápido antes de eu puxar. Ah, interessante. Também sobe o cheiro de vez em quando. Só deixa a ser esquentar mais um pouco, tá? Tranquila, tô super confortável. Tem alguma técnica pra diminuir a dor, assim, na hora que você puxar? Olha, quando eu puxar vai ser a dor de eu puxar um band-aid. É, até que não é tão ruim quanto eu imaginei. Band-aid de fita isolante e ácido sulfúrico. E aí depois que eu puxar eu vou olhar e falar, hum, parece que ficaram alguns teimosos. E aí eu vou puxar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E pra finalizar, se você estiver consciente, claro, eu vou puxar um a um com uma pinça. Eu não preciso da parte da pinça, não. Eu não sou perfeccionista. Mas eu sou. E é como diz aquele ditado, né? Padrão dói. Não, o ditado é a beleza dói. Não, meu bem. É muito simples diferenciar um do outro. Beleza é de graça e não dói nada. Padrão custa caro e dói. Cleide, que fique bem claro que eu tô me depilando porque eu quero. Tá, não é por causa de padrão nenhum. Lana, todo mundo se rende a algum padrão. É natural. Ninguém quer se sentir rejeitado, né? Aqui, por exemplo, se você decidir não se depilar, você vai enfrentar muitos comentários maldosos. E olhares estranhos. E se você decidir se depilar, você vai enfrentar uma dor do capeta a cada 15 dias pelo resto da sua vida. Você é bem otimista, né? Agora você escolhe se quer enfrentar a dor psicológica ou a dor física. Quer saber, Cleide? Eu acho que eu vou adiar essa depilação por hoje, tá? Pra eu poder pensar um pouquinho. Aí depois, mais pra frente, a gente vê. Ai, meu Deus. Flora, eu caguei. Jura, Cleide? Eu vi. Agora arranca, né? Não, é que eu derrubei cola de sapateiro. O quê? Eu faço bico de sapateiro à noite e misturei os produtos. Meu Deus, que droga de clínica é essa que eu vi? Calma, Lana. Luara! É Luara! Vamos puxar, só vai doer um pouquinho mais. Não tinha opção com anestesia lá na frente? No 3 eu puxo, conta comigo. Você disse 3, Cleide? Eu não quis te deixar nervosa. A pele volta a nascer, viu? Ah, cara, que ficou um pelinho. Eu vou pegar a pinça. Não, não. Não encosta um dedo mais. Bom, parece que a senhora não realizou todos os procedimentos. O que foi feito no final? Desmatamento amazônico. Ficou R$217,90. Deve teu crédito? E se você quiser ver os erros de gravação deste vídeo, é só você curtir a minha página Luarices no Facebook. O link tá aqui na descrição. E se você quiser conversar comigo, eu também criei um grupo secreto no Facebook. O link também tá na descrição. Um beijo. E até a próxima.